O assunto agora é a qualidade do asfalto. Em São Carlos, moradores se queixam das péssimas condições da rua Ângelo Lucato. Além dos buracos, a vegetação, que já tomou conta das calçadas, agora também invade a rua. A situação piora no cruzamento com a Carlos Carvalho, onde parte da pavimentação cedeu. Nós entramos em contato com a Prefeitura, mas a administração não se manifestou até o fechamento desta edição.